No país da cocanha, as árvores são milagrosas, as maçãs são filhas da eternidade. Num jardim de delícias, se reconstrói falos e vulvas de pedra. Todos gozam de um prazer hedonista imediato, os vagabundos são reis, os bufões são cantores místicos que divagam no graal de seu útero a verborragia cósmica das sete línguas de fogo. Ali todos se pertencem, não existe nenhum apartheid, num lance de dados se aperfeiçoa o oráculo. Mulheres com seus tornozelos de marfim atravessam o invisível, os portais da utopia estão abertos. Cavalos abortam o silêncio ensurdecedor de tantos galopes, traças medievais mantimentam o peito. São derrames manifestos, um rio de três mil anos, os fartos banquetes da lua, a suruba apocalíptica dos olhos eletrificados de penumbra. Antes foram os rasgos, os arrendamentos de cada quimera, berço das cores que agonizam neste espasmo. No país da cocanha se pode tudo. A arte e a morte são ilhas neste imaginário corrosivo. De anárquicas vertigens, o último homem acordou cedo, abriu suas asas e sobrevoou o recinto. Lagostas caminhavam pelas ruas, um chapéu conversava com o arco-íris. Mandacarus vomitava o esplendor de seus delírios. No país da cocanha, todos são deuses, deidades de vento, a perfeição sublime de todo fracasso.